Então, cabe-nos buscar o nosso entendimento com a vida, que a luz da doutrina espírita é bem mais fácil. É preciso dar um tempinho para o Espírito voltar ao corpo físico, depois destes momentos de espiritualidade e de convicção. Depois de todas as explanações, nós ficamos com a resposta dos mentores espirituais a Allan Kardec, quando ele lhes perguntou, que é Deus? E não quem é Deus, mas que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer que nós viemos depois dele. E nós nos reconhecemos, pequenos, inteligência bem diminuta ainda, o Espírito muito ligado à Terra, e um tanto muito grande, distanciados do mundo dos Espíritos, que orientam a humanidade terrena. E a doutrina espírita chega em nossas almas, nos ensinando a viver as leis de Deus, ensinadas por Jesus, que veio conviver conosco em corpo e espírito. Não posso deixar de dar um pouco do meu testemunho. Sem espiritismo, sem espiritismo, eu já via os Espíritos. E eles conversavam comigo, eram eles que conversavam comigo. Eu não saberia, lógico, naquela época, conversar com os Espíritos. Eu ouvia as coisas, via as coisas. Só vim entender depois de conhecer a doutrina dos Espíritos. Por isso, eu sou endividada com Allan Kardec. Eu, este Espírito, é endividado com a doutrina espírita. Quem me dera que eu pudesse trabalhar o suficiente para devolver o mínimo ao Espiritismo, o que Ele fez e faz na minha vida. Então, a nossa pignez é o suficiente para nos deixar ligados às coisas do Espírito que nos fortalece, nos engrandece diante de Deus, nos felicita a vida e nos faz entender que somos realmente pequenos para querer saber sobre Deus. Nós ficamos com a resposta dos mentores, da Allan Kardec, que veio nos pacificar o coração. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema, infinita. Então, cabe-nos buscar o nosso entendimento com a vida, que à luz da doutrina espírita é bem mais fácil. Você ter paz, você ter alegria de viver, não importa os problemas, porque os problemas é que nos estimulam a buscar Jesus, a buscar recursos espirituais, amparo que transcendem os recursos da Terra, socorro espiritual. Então, nós precisamos entender que viver a vida, simplesmente a vida física, porque nós temos que viver a vida física, porque nós temos um corpo físico. Eterno é o Espírito. Temos que viver a vida física com a dimensão espiritual, entendendo que estamos vindo do mundo dos Espíritos e voltaremos para o mundo dos Espíritos, a que estamos cumprindo uma tarefa que é o nosso compromisso com Deus, assumidos naquele momentinho da manjedoura, quando a luz maior se fez iluminando o mundo, dissipando as trevas que envolviam a humanidade e deixando a luz nas nossas almas. Esta luz que existe em sua alma, na alma de todas as criaturas, o mundo jamais apagará. Esta luz que vai iluminar você, para que você encontre o caminho que a luz da doutrina espírita vai levar você cada vez mais perto da mensagem de Deus. Um dia, não sabemos quando, quantos e quantos milênios nós vamos entender mais sobre Deus, porque Deus só faz segredo das coisas para poupar o equilíbrio do ser humano. Nós não aguentaríamos entender muita coisa sobre Deus. Então, Deus poupa o equilíbrio dos seus filhos. Ele vai mandando devagarinho as mensagens, miopaticamente. Então, quem tem ouvidos para ouvir, sem dúvida vai ouvir. Quem tem olhos para ver, sem dúvida alguma vai ver. E eu me lembro, então, criança de oito, nove, dez anos, no meio do cafezal. Almas que não tinham corpo físico falando comigo. Então, eu não entendia nada da vida espiritual. Eu não sabia, ninguém sabia que nós somos espírito, porque as religiões tradicionais faziam segredo. Não ensinava coisa alguma, porque dizia que era mistério, era milagre, milagre, era pecado. Não se podia cogitar de coisas alguma do mundo dos espíritos. Então, eu, graças a Deus, tive a bênção da doutrina espírita para me mostrar que eu era além do corpo físico. E os espíritos foram me dando material plenamente desconhecidos do povo. Não era só do meu ambiente, do povo. para que eu mais tarde pudesse dar testemunho. Os espíritos existem e se comunicam conosco. Jesus existe, é o caminho, a verdade e a vida. É por aí que nós vamos buscar Deus na intimidade do coração, na intimidade do trabalho digno da vida reta. É por aí, amparando, protegendo, socorrendo, orientando, em nome do amor maior, que nós vamos nos integrando nesse amor divino, espiritual, que nós não podemos pegar, mas podemos sentir. Esse amor nos alimenta a esperança, esse amor nos pacifica nas horas difíceis, esse amor ilumina as nossas consciências e nos dá equilíbrio nas horas de alegria, nas horas de sucesso, na felicidade que o mundo nos oferece, embora momentaneamente, embora de forma passageira, mas aí está presente a misericórdia de Deus nos dando forças para o amor que cura, para o amor que levanta o caído do caminho. É para isto que nós precisamos viver, seguindo as pegadas de Jesus e devagarinho nós vamos nos sentindo parcela dessa divindade que não morre, que é um amor eterno, que cobre a multidão dos nossos pecados. Então, a vida é bela e sublime a partir de você, meu irmão, de você, das suas atitudes, da sua maneira de tratar do seu próximo, da sua forma de viver de maneira equilibrada, de amor, de esperança, porque você pode, com uma palavra, levantar o caído do caminho, se você tiver a fé, a convicção do tamanho de um grãozinho de mostarda. E então, certa criatura pediu a Jesus, mestre, deixe o lugar à sua direita para o meu filho. E ele respondeu, será que seu filho está preparado para tomar do cálice que me está reservado? Vejamos bem a resposta de Jesus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos e deixarmos de lado esse amor egoísta. só você que merece, só seus filhos que merecem, só eles que são bons. Nós vamos ficando chumbado à terra, por isso, sempre chorando, sempre sofrendo, assistindo, infelizmente, na pátria do evangelho, essas calamidades que vêm nos amargurando o coração e a alma. É a distância que existe entre a humanidade e o Criador. O desequilíbrio da humanidade desequilibra a natureza a que nós devemos respeitar porque é a criação de Deus. E nós somos a natureza mais perfeita criada por Deus. Respeitemos-nos então, mutuamente, fazendo sempre alguém feliz e nós estaremos integrados nesse amor infinito que nós chamamos de Deus misericordioso e bom. Que Jesus a todos nós abençoe e Deus, o nosso Pai, receba a nossa gratidão por Ele ter nos criado e até hoje nos mantendo no corpo físico com certo grau de saúde e de vontade de servir ao crescimento do bem. A Deus a nossa gratidão por vivermos na escola do mundo. A Jesus a nossa gratidão por Ele ser o caminho, a verdade e a vida. E aos nossos mentores espirituais que nos abraçam, que nos sustentam nessa caminhada, cobrindo as pegadas do Mestre, a nossa eterna fidelidade. Graças a Deus por tudo, agora e sempre. Assim seja. Mestre 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 Mestre